Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. Mais de 6 milhões de reais foram liberados pelo governo federal para obras emergenciais em São Paulo e Rio Grande do Sul. O repórter João Pedro Neto tem ao vivo os detalhes pra gente. Ô João Pedro. Ô Leandro, exatamente. Como você falou, esses recursos são para obras emergenciais em duas cidades que foram atingidas e tiveram danos em decorrência de fortes chuvas e de enxurradas. Na cidade de Caieiras, no estado de São Paulo, são mais de 5 milhões de reais para recuperação e estabilização de encostas que foram danificadas justamente por essas fortes chuvas. Já no município de Campina das Missões, no Rio Grande do Sul, são quase 900 mil reais para reconstrução de uma ponte. Esses recursos liberados hoje, eles são da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional. Esse apoio federal, Leandro, ele é complementar, ele é emergencial e complementa as ações dos estados e dos municípios. E para ter acesso a estados e municípios, eles devem comprovar aí a situação de emergência ou de calamidade pública reconhecida pelo governo federal e também devem apresentar um plano de trabalho com o diagnóstico dos danos. A portaria que libera, que autoriza o repasse desses recursos a essas duas cidades, Caieiras, no estado de São Paulo e Campina das Missões, no Rio Grande do Sul, foi publicada no Diário Oficial da União dessa sexta-feira. Volto com você no estúdio, Leandro. Então, ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. E olha, o interesse pelo estudo do universo e dos corpos celestiais levou hoje cerca de 800 mil estudantes em todo o país a fazerem a prova da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Os melhores alunos podem ganhar a chance de representar o Brasil em torneios internacionais no Chile e na Tailândia. Caneta nas mãos, foco e um objetivo em comum, representar o país na Olimpíada Internacional de Astronomia e Astronáutica. A ideia é popularizar o tema entre os estudantes e professores, além de despertar novas vocações. Neste colégio, os alunos realizam a primeira fase da Olimpíada Brasileira, que este ano comemora seu 20º aniversário. A gente fica muito feliz em ver que o número de alunos por escola vai crescendo a cada ano, ou seja, a Olimpíada contagia os alunos, de modo que estamos chegando em média já quase 100 alunos por escola participantes. Temos mantido aí uma média de 800 mil alunos por ano em cerca de 8 mil escolas participantes. É muita concentração. Os alunos resolvem questões de astronomia e astronáutica, que é a ciência que estuda a navegação lá no espaço. São 800 mil estudantes em todo o país na disputa por uma vaga nas Olimpíadas Internacionais. São quatro níveis de modo a atender desde os alunos do primeiro ano fundamental até os do último ano do ensino médio. Sendo que alunos do ensino médio, todos eles vão ganhar certificados. A Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica é uma atividade que mantém o estudante em contato com os temas relacionados à astronomia. Porque ao longo do ensino fundamental, essa ciência só é abordada no sexto ano. Então o estudante que busca essa atividade, ele geralmente já tem o interesse pela área, que é continuar estudando e se aprofundando nos temas. E o que eu acho muito interessante também é que geralmente essas provas trazem temas que esses estudantes não tiveram contato. O que desperta curiosidade e os leva a estudar mais sobre o tema. E agora um alerta para os estudantes do ensino médio. Hoje é o último dia para as inscrições no Enem 2017. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos de hoje. E mais de 6 milhões e meio de estudantes já fizeram as inscrições. A repórter Beatriz Amidem foi conferir a expectativa de alunos que estão se preparando para as provas. Uma sala de aula comum, professor, alunos, quadro, mas esse espaço está cheio, cheio de sonhos. Eu quero ser arquiteta. Eu quero ser diplomata. Quero ser professora e pesquisadora na área de física. Eu quero ser médica. E para realizar o seu sonho de ser médica, Catarina encara uma rotina dura de estudos e de poucas horas de sono. Mas ela tem certeza que vai valer a pena. Quando passar, nossa, vai ser muito bom. Vai valer a pena todo o sacrifício que eu estou fazendo agora, sabe? Vai ser muito compensador. A estudante vai fazer o Enem. E acredita que é uma maneira muito eficaz de entrar na universidade e de acessar outros programas do governo federal. O Enem dá essa oportunidade para a gente, sabe? Não é uma prova tão difícil. Ela tem aquela complicação do tempo e tudo mais. Porém, tem esses projetos que vêm acoplados, né? O SISU, o ProUni, tudo isso. Então, ajuda muito. As inscrições do Enem vão até essa sexta-feira. A novidade desse ano é que as provas vão ser realizadas em dois domingos e não mais em um único final de semana. E os professores garantem que essa mudança deve melhorar o desempenho dos alunos. Você tem dois aspectos a ser visto. Primeiro, o cansaço físico. Então, isso aí diminui bastante porque o aluno não está emendando uma prova na outra. E segundo, o psicológico. E para ajudar os estudantes que vão fazer o exame, vai ser lançada a segunda temporada da Hora do Enem, que é um programa de TV que pode ser assistido também pela internet. Lá, os alunos podem ver entrevistas e resoluções de questões que ajudam a tirar dúvidas e revisar a matéria. Tudo aquilo que você utilizar para seu conhecimento sobre a prova e como fazer a prova é 100% garantido, que vai te dar uma melhor chance na hora de enfrentar o Enem. Ah, e a gente não podia terminar sem dar para os alunos as dicas do professor de como fazer uma boa prova. Vá tranquilo. À medida que você vai fazendo a prova, verifique o que é mais fácil. Vou fazendo e já vou marcando o cartão ou deixo para marcar o cartão depois. Procure fazer nos cursinhos, no colégio, o quê? As provas de simulado. Não só para atestar o seu conhecimento, mas o principal é para você verificar como você tem que agir na hora da prova. Lembrando que as inscrições para o Enem são feitas pela internet. Vale lembrar também que quem tem isenção na taxa de inscrição são os estudantes de escola pública concluintes do ensino médio em 2017 e aqueles cadastrados no CAD único que se declarem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E o programa A Hora do Enem, que você viu aí na reportagem, é exibido aqui na NBR em três horários. Às nove e meia da manhã, às cinco da tarde e às nove e meia da noite. Vale a pena assistir. E nós ficamos por aqui. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal.